Olá, seja muito bem-vindo, vamos comentar os resultados das lojas Quero Quero, referente ao 3T23, terceiro trimestre de 2023, recentemente divulgados. Vamos observar um pouco antes o histórico das ações. Começou o ano aqui valendo R$4,00, último valor aqui registrado, pregão em andamento agora R$3,59, uma queda e uma variação ao longo do ano de R$0,41 para baixo ou menos 10,3%. Já observando aqui os últimos 12 meses, 31 de outubro de 2022, a ação estava em R$6,04 e com base na cotação de hoje, está aí com desconto de, com uma queda de R$2,45 em 12 meses ou menos 40,6%. Observando pelo gráfico, vemos aqui começo do ano R$4,00 e com os resultados do 3T23, está em baixa de, no momento, 6%. Ela atingiu o pico aqui, o máximo hoje este ano, 31 de outubro de 2021, em R$6,68 ali, máxima mais R$7,15, chegou a bater R$7,15 ali, ó, bem aqui neste dia, R$7,15, porém, entrou em correção aí, né, com base possivelmente aí nos resultados do 2T23 e agora segue. E mais, vamos ver aqui desde o IPO, R$12,75 no IPO, subiu aqui nos primeiros meses, atingiu aqui R$20,00, continuou crescendo aqui. 2021, né, quando começou a alta da Selic, a gente observa muitas ações tiveram esse movimento aqui no meio de 2021, movimento de queda, quando a Selic começou a aumentar, ok? Então, isso aí prejudicou bastante, né, as empresas, obviamente, questão do crédito e a, infelizmente, as lojas Quero Quero, ela foi uma das empresas aí muito prejudicadas com a alta da taxa de juros para, obviamente, conter a inflação, né, um mal necessário aí. Então, vamos agora observar os resultados. Primeiramente, vamos olhar base anual e depois a base trimestral, ok? Aqui na base anual, vamos comparar 3T22 com o 3T23. Começando pela margem ebítida, passou de 7,2 para 8, variação de 0,8 pontos percentuais ou 11,4% a mais. Margem ebítida ajustado, 3,4 para 4,1, variação de 0,8 pontos percentuais ou 22,2%. Margem bruta, 31,4 para 35,2. Ganho de 3,7 pontos percentuais ou 11,9% a mais. E a margem líquida aqui, infelizmente, né, caiu, tá bom? Passou de menos 1,3 para menos 2 ou menos 0,7 pontos percentuais aqui. Uma variação aí, né, negativa, né, de 55% de menos 1,3 para 2, ok? Receita líquida, ponto muito positivo aqui, muito bom, né, que teve ganho de receita. Passou de 601.000 para 622, 20.000 a mais ou 3,5%. Lucro bruto, 189 para 218, 29.000 a mais, 15,8%. Ebítida, 43 para 49, ganho de 6,6.000 ou 15,3% e o ebítida ajustado de 20.000 para 25,8. Um ganho de 5,4% aqui, 26,5%. E o lucro líquido, lucro prejuízo líquido, infelizmente, passou de menos 7,6.000 para menos 12,2. Um aumento aí no prejuízo de menos 4,6, né? O prejuízo aumentou aí em 4.000, correspondente a 60% aí no aumento do prejuízo líquido. Agora, observando aqui, 2T23 contra o 3T23, agora na base trimestral. Vamos comparar os trimestres do anterior com o atual. Margem e ebítida passou de 8,5 para 8, queda ponto percentual aqui de 0,5 ou 6,4% de queda. Ebítida ajustado, a margem passou de 0,9 para 4,1, aumento aí ganho de 3,3 pontos percentuais, 384%. Margem bruta de 33,6 para 35,2, um ganho aí de 1,5 pp ou 4,6%. E a margem líquida passou de menos 1 para menos 2. Então, uma perda aí, né? De menos 1 para menos 2, mas aqui matematicamente perfeito, de acordo com os cálculos e com os números, é menos 0,9. Mas arredondando aí vai dar menos 1 ponto percentual. Uma queda de 87,9%. Já os números aqui, receita líquida, felizmente também, mas um ponto bom aí para a empresa, né? Apesar dos resultados negativos, mais um ponto bom aqui é o ganho de receita, né? Passou de 560.000 para 622.000, um aumento de 61.000 ou 11% a mais. Lucro bruto passou de 188 para 218, ganho de 30.000, 16,1% a mais. Ebitda 47,8 para 49,7, ganho de 1,900 aí, 4%. E o ebitda ajustado de 4,800 para 25.000, um ganho de 21.000, 437% a mais na base trimestral, tá? Estes aqui são pontos positivos, tanto aqui na base anual, quanto na base trimestral, são pontos positivos, tá? Ganho de receita, lucro bruto também aumentando, ebitda, ebitda ajustado, mas infelizmente o lucro líquido aí não está conseguindo seguir, né? Então esse é um ponto aí de observação, o lucro líquido. Observando agora os 9 meses de 2022 contra os 9 meses de 2023, Margem ebitda de 7,8 passou para 7,3, queda de 0,6 pontos percentuais ou menos 7,1%. Ebitda ajustado de 4 para 2, queda de 2,1 pontos percentuais ou menos 50,8%. Margem bruta de 33,1 para 34,2, ganho de 1,2 pontos percentuais ou 3,5 pontos percentuais ou 3,5%. E a margem líquida passou de menos 1,3 para menos 2,3, piorou aí, menos 1 ponto percentual ou 76,9% aí de aumento aí na queda. Então a receita líquida ficou no 9 meses de 2022, janeiro até setembro, ficou 1,6 bi e passou para 1,7, ganho de 46 mil ou 2,7%. Lucro bruto, 561 mil para 5,96, aumento de 35,5 mil, 6,3%. Ebitda houve queda de 132 para 126, uma queda de 6,1 mil ou menos 4,6%. E o ebitda ajustado passou de 68 para 34, menos 33,9 ou menos 49,4%. Isso aqui também é visto de forma muito negativa pelo mercado, a queda de ebitda acaba sendo muito complicado, o mercado não absorve isso muito bem. E o lucro prejuízo líquido, 9 meses de 2022, menos 22 mil e 9 meses de 2023, menos 40. Houve um aumento do prejuízo líquido em 81%, correspondente a menos 18 mil. Então houve um aumento do prejuízo líquido. Então pontos aqui negativos para ficar em observação, além das margens que nós observamos aqui, a margem líquida, tanto na base anual quanto na base trimestral. E também aqui o prejuízo, prejuízo e o ebitda aqui nos 9 meses, são pontos de observação para ficarmos atentos. Lucro prejuízo por ação 3T23 ficou em 7 centavos negativos, prejuízo. O lucro prejuízo por ação 12 meses está em 20 centavos negativos, valor da ação 3,82, utilizado aqui para os cálculos. PL 12 meses está negativo, menos 19,38. Um ponto também de observação aí, para ter um pouco de cautela. O PVP, preço valor patrimonial 1,42 e o valor patrimonial por ação 2,69. É muito importante ficar de olho nisso aqui. O valor patrimonial por ação e o valor da ação 3,82, porque nós estamos pagando 3,82 por algo que está valendo de acordo com o valor patrimonial. Está valendo 2,69 e existe aqui um, está um pouco caro, pode indicar que esteja caro. Esse PVP de 1,42, se está abaixo de 1, quer dizer que está descontado. O valor da ação vai ser menor do que o valor patrimonial por ação aqui. Então, como a empresa está dando prejuízo, já observei muitas vezes aí a tendência de o valor da ação chegar mais próximo aí do valor patrimonial por ação. A gente observa isso na Magazine Luiza, isso aconteceu aí com a Magazine Luiza. Vou colocar aqui, até mais falando de varejo, o varejo está bastante complicado. Vou pôr a Magazine Luiza aqui bem brevemente. Olha, a MGLU aqui. Cotação, valor 1,37, valor patrimonial por ação 1,48. Então, ela está sendo negociada, o PVP está 0,92, ela está sendo negociada abaixo do valor patrimonial por ação, que passa a indicar aí um certo desconto, né? Porém, a gente vai querer um desconto numa empresa que está crescendo, né? Que está dando resultados. Então, esse é um ponto aí, um critério a ser observado, ok? 100 dividendos, aqui o número de ações, aliás, ficou estável. Valor de mercado, 715 mil. Dividendos, últimos 12 meses, 0%. Resultado financeiro líquido ficou negativo em 34, 35 mil, arredondando. O que subtraiu aí, né? Do lucro líquido da empresa. Então, isso aqui, resultado financeiro líquido, subtrai do lucro líquido da empresa, né? O prejuízo acumulado aqui está em 40 mil de prejuízo acumulado, ok? É isso que eu tenho para falar em relação às lojas Quero Quero. Espero que a situação do país como um todo melhore, da economia como um todo melhore, né? Porque é bom ver as empresas vencendo, ganhando e crescendo, né? Bom, é isso. Se você gostar, por favor, deixe o like, curta o vídeo, inscreva-se no canal. Desejo muita boa sorte, sucesso e até a próxima. Tchau, 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 tchau.